Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre a reunião do G20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. O encontro está marcado para os dias 15 e 16 de novembro em Brisbane, na Austrália. Vamos acompanhar ao vivo. No que a gente chama do track dos Sherpas, que no caso é conduzido pelo Itamaraty, os diversos temas propostos pela presidência australiana, que é a presidência do G20 esse ano, vão sendo desenvolvidos ao longo do ano e o coroamento é agora então na reunião de cúpula. Eu vou obviamente entrar em maior detalhe nos temas da área de ministro de finanças e falar muito mais brevemente dos temas da área dos Sherpas que estarão sendo contemplados nessa reunião. Primeiro, o tema se refere à coordenação macroeconômica do G20. Esse é um tema permanente do G20, o exercício de coordenação macroeconômica na tentativa de superar a crise. No início do ano, a perspectiva era de um crescimento mais sustentado dos países do G20. Havia uma expectativa não só que os Estados Unidos retomassem o crescimento, mas também a Europa e o Japão. E nesse cenário, a presidência australiana propôs que os países então desenvolvessem as suas estratégias de crescimento, ou seja, para dar um impulso adicional ao crescimento que estaria sendo retomado. Então, em fevereiro, em Sidney, os ministros de finanças aprovaram a ideia de tentar fazer com que todos os países apresentassem estratégias com novas medidas que significassem um crescimento de dois pontos percentuais adicionais em cinco anos. Com base nisso, durante o ano, os países foram apresentando as suas medidas, os seus planos nacionais. O FMI e o OCDE fizeram uma avaliação econométrica dessas medidas que foram propostas. Em setembro, em Inquernes, os ministros de fazenda se reuniram e naquele momento tomaram conhecimento da avaliação do FMI e o OCDEG, naquele momento estava em 1,8 pontos percentuais. E os países então decidiram fazer um esforço adicional de apresentação de medidas para alcançar os 2% em Brisbane. Então, na semana que vem, os organismos internacionais vão nos dizer qual é o resultado final dessa avaliação com as novas medidas, a partir dos planos, das estratégias nacionais que os países apresentaram. Esses planos são principalmente sobre medidas na área de oferta, ou seja, mudanças que aumentem o crescimento potencial dos países e, portanto, gerem esse crescimento adicional. Só que de lá para cá, do início do ano para cá, as expectativas de crescimento que havia não se realizaram. Mesmo os Estados Unidos, que estão com um crescimento um pouco mais sólido, vão crescer esse ano menos do que o que tinha sido previsto. O FMI, a OCDEG, todos revisaram para baixo as suas previsões de crescimento para os vários países. Nesse sentido, a questão também de mais curto prazo e olhar esse tema também pelo lado da demanda, recobrou alguma atualidade. Então, espera-se que lá em Brisbane os presidentes também discutam não só essas medidas de mais médio e longo prazo, mas também o que a curto prazo pode ser feito para consolidar o crescimento daqueles países que começaram a se recuperar e retomar o crescimento dos demais países. O segundo tema é o tema da infraestrutura. O tema de infraestrutura, no ano passado, ele foi objeto de vários exercícios de diagnóstico, de ver qual era a situação das necessidades de financiamento para investimentos de infraestrutura. Então, a discussão é sobre projetos de infraestrutura e investimentos de longo prazo. O diagnóstico geral é de que, por um lado, existem grandes necessidades de investimentos em infraestrutura, sobretudo nos países em desenvolvimento, nos países emergentes, mas não só, também nos países desenvolvidos. E, por outro lado, há investidores, sobretudo investidores institucionais, fundos de pensão, que estão buscando investimentos mais lucrativos. Ou seja, já aqui os títulos de governo estão rendendo pouco, então há uma busca por rendimentos maiores. No entanto, esses investidores e esses investidores institucionais muitas vezes não têm uma preparação para avaliar projetos de infraestrutura e os projetos de infraestrutura às vezes são muito específicos. Então, há um esforço do G20 de desenvolver mecanismos de ajudar os investidores a encontrarem os projetos e vice-versa. Então, vai ser lançada uma iniciativa global de infraestrutura com vários componentes. Por exemplo, o desenvolvimento de novos dados harmonizados sobre projetos de infraestrutura, para que se possa comparar a situação do financiamento de longo prazo em diferentes países, em diferentes regiões. a criação de um banco de dados de projetos de infraestrutura, para que os investidores possam ter acesso a diferentes projetos de maneira também harmonizada e comparável. O desenvolvimento de padrões de comparação para os projetos. Ou seja, várias atividades em torno dessa ideia de unir investidores do setor privado e projetos de infraestrutura. Para liderar e coordenar esse processo, a Austrália está propondo a criação de um hub, que seria uma espécie de um pequeno secretariado que coordenaria as diversas instituições internacionais e os países em torno dessa iniciativa de infraestrutura. O desenho final desse hub vai ser definido só lá em Brisbane, mas essa é a ideia geral que deve ser aprovada. Terceiro tema é a regulação financeira. É um tema que vem sendo tratado regularmente no G20. Basicamente, vocês se recordarão que na reunião de Londres, principalmente, houve todo um detalhamento de medidas que deveriam ser tomadas para regulamentar o setor financeiro. primeiro, na parte de tornar o sistema bancário mais resistente. E aí nós temos toda a regulamentação de Basileia 3, que foi aprovada e agora está em fase de implementação. Temos as normas que procuravam evitar ou minimizar o problema das instituições financeiras too big to fail, grandes demais para falir. E aí, ao longo dos últimos anos, vem sendo adotadas uma série de medidas e agora os líderes vão, digamos, dar a sua benção a uma última iniciativa que vai ser feita uma consulta pública sobre uma questão específica que é a total loss absorve-se capacidade total dos grandes bancos sistemicamente importantes de absorver perdas caso eles tenham problemas e fiquem à beira da falência. Basicamente, além das exigências de capital que já existem por Basileia 3, mais as exigências adicionais de capital que o G20 já havia aprovado, agora haveria uma exigência adicional que basicamente seriam instrumentos, principalmente instrumentos de dívida, que se converteriam em ações no momento dessas dificuldades para cobrir as perdas dos bancos sem que eles tenham que aceder a recursos públicos para enfrentar essas dificuldades. O outro tema são a questão dos derivativos, e aí também o G20 já aprovou uma série de recomendações, a gente está numa fase de implementação e acompanhamento e na parte de Shadow Bank, chamado Sistema Bancário Paralelo, também já foram aprovadas uma série de recomendações, mais uma recomendação seria aprovada agora, mas essa parte do Shadow Bank é uma área que na verdade ela vai continuar, porque a preocupação é que ao regular os bancos e as grandes instituições financeiras, as seguradoras, os agentes financeiros procurariam dirigir os seus investimentos para áreas não reguladas. Então, é uma área onde sempre vai haver inovações que vão ter que ser acompanhadas e sendo lidadas. Então, o G20, o FSB, que é o Conselho de Estabilidade Financeira, que conduz esses trabalhos em nome do G20, vai, digamos, apresentar esses novos resultados, vai dizer, olha, agora estamos fazendo um acompanhamento da implementação, daqui para frente teremos que fazer um acompanhamento de implementação na base de revisões entre pares e também ir monitorando a economia global, especialmente o setor financeiro, para ir identificando as novas fontes de instabilidade que possam surgir para ver se é preciso fazer novas atividades de regulamentação nesses novos setores que forem surgindo. A quarta área é a chamada área de tributação e aí nós temos dois temas principais. Um é a aprovação, a confirmação da ideia de que os países do G20 passarão, a partir de 2017, 2018, a realizar a troca automática de informações tributárias. Hoje o G20 já avançou bastante na troca de informações tributárias a pedido, ou seja, os países do G20 realizaram diversos acordos e também, por intermédio do Fórum Global, envolveram outras jurisdições, inclusive algumas que têm taxação favorecida, para fazer esses acordos de troca de informação. Qual é o objetivo? É saber se algum contribuinte seu transferiu dinheiro para outros países e, portanto, poder submeter esse recurso também à taxação que é devida. Evitar, portanto, a fuga de capitais, a fraude e assim por diante. Também nessa área avançou bastante o programa que é na sigla chamada BEPS, em inglês, Base Erosion and Profit Shifting, que são as medidas que estão sendo estudadas entre os países, para evitar que as grandes empresas multinacionais transfiram os seus lucros dos países onde eles deveriam ser taxados para países onde eles são pouco taxados ou não são taxados. Então, é a chamada elisão fiscal, ou seja, você utilizar mecanismos que não são ilegais, mais procuram frustrar o direito legítimo dos países de taxar aquelas atividades que são desenvolvidas no seu território. Claro que, no mundo globalizado, as empresas atuam em diversos países, é preciso haver uma cooperação crescente entre os países para evitar que, ao mesmo tempo em que é importante facilitar esse movimento de investimentos a nível global, e isso não leve ao que tem sido chamado de uma dupla não-tributação. Em vez de, no afã de evitar a dupla tributação, você acaba fazendo com que as multinacionais não sejam taxadas em nenhum lugar. Então, foi criado um grupo de trabalho com os países da OCDE, incluindo os países do G20 que não são membros da OCDE, esse grupo discutiu, vem trabalhando ao longo do ano, vai continuar trabalhando até o ano que vem, a ideia é que no ano que vem esse processo termine e nessa cúpula agora vai ser dado conhecimento aos líderes daquelas áreas em que já houve avanços nessa cooperação e já foram definidas as mudanças que terão que ser feitas em algumas áreas e essas serão, então, apresentadas aos líderes. Essas são as áreas principais que foram discutidas na área de finanças, que serão levadas aos líderes. Obviamente, eu posso entrar em mais detalhes sobre essas áreas. Nas áreas que não são do track de finanças, mas que estão sendo apresentadas, e aí eu não tenho tantos detalhes, nós teremos uma discussão sobre comércio. Aí vocês se lembram que o G20 tem renovado aquele compromisso de não adotar novas medidas protecionistas e, em linhas gerais, esse compromisso manteve o sistema multilateral de comércio funcionando, as regras multilaterais funcionando, que na época da crise havia uma preocupação muito grande que houvesse um movimento como houve na década de 30, depois da Grande Depressão, de que os países começassem a elevar seus níveis tarifários, adotar medidas de restrições quantitativas muito amplas. Isso não houve. O que houve foi uma utilização mais intensa dos instrumentos legítimos, principalmente. Há um caso ou outro de medidas que são mais duvidosas, mas em linhas gerais houve uma utilização mais intensa dos mecanismos legítimos, por exemplo, as medidas anti-dumping. A medida anti-dumping é uma medida legítima que o GAT e o AMC permitem quando algum exportador, não é nem algum país, é algum exportador de algum país, está realizando a prática de dumping. Ou seja, a prática de dumping é considerada um comércio desleal, portanto, os países têm direito a se defender dessa prática desleal. Vocês terão visto que, no caso do Brasil, por exemplo, aumentou bastante a utilização de medidas anti-dumping, mas, como eu menciono, são instrumentos legitimamente aceitos para o AMC para se defender de práticas desleais. No panorama geral, não houve um grande aumento global do protecionismo nesse período. Também vai se discutir, seguramente, a situação da OMC em função dos acordos de Bale e também a possibilidade de retomar as negociações da rodada dor. Mas aí, como eu falei, os detalhes teriam que ver lá com o Itamaraty, que conduz essas discussões. Como resultado dos trabalhos do grupo de desenvolvimento, está sendo apresentada uma meta de reduzir o custo das transferências feitas por migrantes para 5%. Essas transferências são aquelas remessas que os migrantes fazem para os seus países de origem. Em alguns países, ela chega a ser uma parte muito importante do balanço de pagamentos, países que têm um contingente grande, imigrante do exterior, com o Equador, El Salvador e outros. No caso do Brasil, isso é um fluxo importante, mas, obviamente, em comparação com as outras contas do balanço de pagamentos, não é tão importante quanto nesses outros países. mas a ideia é trabalhar com aquelas agências privadas que fazem essas transferências para que elas reduzam o custo dessas transferências, facilitando, portanto, a vida desses migrantes e a transferência desse recurso. Varia, depende de cada empresa que faz esse tipo de transferência. Na área de energia, também houve uma discussão ao longo do ano sobre, principalmente na área de eficiência energética, então, a ideia que haveria é a ideia de continuar discutindo como cooperar e melhorar a situação na área de eficiência energética. O Brasil tem insistido para que não se abandone a discussão de energia renovável, não haverá, nessa ocasião, nenhum compromisso específico sobre isso, mas a gente tem insistido para que o tema da energia renovável continue sendo um tema importante da discussão. Um outro tema que foi discutido mais no âmbito dos ministros do trabalho foi a questão... Foram discutidos, obviamente, vários temas, principalmente o tema da participação no mercado de trabalho, tanto dos jovens quanto a questão do acesso de homens e mulheres e da diferença de participação no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Então, existe a ideia de ter um compromisso de redução dessa diferença em 25% até 2025. Ou seja, os países do G20 se comprometeriam a reduzir em 25% a diferença entre homens e mulheres que, na média do G20, é de em torno de 25%. No caso do Brasil, é um pouco menor, é em torno de 22%. Não, participação. Participação. Quantos por cento dos homens participam do mercado de trabalho e quantos por cento das mulheres participam do mercado de trabalho? Então, digamos, em alguns países essa diferença é mais expressiva. No Brasil, por exemplo, ela está abaixo da média do G20, mas o compromisso seria de todos os países de reduzir essa diferença. Portanto, basicamente, ou seja, incentivar uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Se não me engano, até 2025. Aí também eu peço para vocês que confiram isso, porque o Ministério do Trabalho e Itamaraty que têm acompanhado mais essa discussão. Bom, esses são, digamos, os... É claro que o G20 tem outros grupos de trabalho que funcionam ao longo do ano, mas esses são os resultados principais que se espera que sejam aprovados no ano que vem. Ok? Você assistiu ao vivo de Brasília as explicações do Ministério da Fazenda sobre os temas e as expectativas para a reunião do G20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O encontro está marcado para os dias 15 e 16 de novembro em Brisbane, na Austrália. A agenda deste ano do G20 está focada na promoção do crescimento econômico a partir da melhoria nos resultados comerciais e de emprego e em tornar a economia global mais resistente para enfrentar choques futuros. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.